Além da exposição, hoje tem cinema em Bagé, de graça e dentro de um caminhão. Como assim Nadine Pós que conta os detalhes? Tá difícil essa vida de repórter, hein? Pois é, Maurício, boa tarde pra ti, boa tarde a todos. Já pensou poder assistir um filme de graça, comendo uma pipoquinha? Essa é a oportunidade que os bagenses estão tendo por aqui. Esse projeto tá aqui desde ontem. Vocês podem nem acreditar, mas eu tô nesse cinema e ele fica dentro de um caminhão. Daqui a pouquinho eu vou ali fora mostrar pra vocês. Ele tá instalado no centro administrativo, no largo do centro administrativo, desde ontem, bem na Praça da Estação, com sessões abertas e gratuitas ao público. Vamos ali fora então que eu vou mostrar pra vocês. Ontem à noite, inclusive, já teve uma sessão aberta ao público, gratuita. Vocês podem ver aí nas imagens, aí na tela. E hoje tem novamente, então. Esse foco desse projeto é pras crianças, mas as sessões são pra todo mundo. Ao longo do dia aqui são oferecidas sessões pras escolas da cidade, inclusive filmes com libras e audiodescrição pra pessoas com deficiência visual e auditiva. E mais tarde, então, hoje vai ter mais uma sessão aberta à população. Mas pra falar um pouquinho mais sobre isso, eu tô aqui com a Bruna Nogueira, que é a coordenadora do projeto. Bruna, boa tarde, seja bem-vinda. Primeiramente, Bruna, que hora vai ser essa sessão hoje? E ainda tem ingresso pra participar? Como que funciona? Então, boa tarde, boa tarde a todos. A sessão de hoje é às 18h30, mas infelizmente nossos ingressos já estão esgotados. Felizmente, né? Já estão esgotados. Acabaram de se esgotar. E a gente tá esperando o pessoal hoje pro último dia aqui de Bagé. Quantas pessoas cabem aqui hoje, então? Quantas poltronas são disponíveis? São disponíveis 91 lugares. Uma sala completa de cinema. Bastante gente, realmente. Que filme que vai passar aqui hoje? Hoje a gente vai ter a sessão com a Dora na Cidade Perdida. Ótimo, muito obrigada. Reforçando, então, 6h30 hoje no Largo do Centro Administrativo, bem na Praça da Estação. Tem uma carreta aqui que vai ter filme com sessão gratuita ao público. Quem conseguiu garantir o seu ingresso? Que bom, né? Quem não conseguiu, infelizmente. Mas na quinta e sexta-feira ele vai estar lá em Pelotas, Maurício. Obrigado, Nadine. Quinta e sexta-feira, então, esse projeto em Pelotas, como você falou, lotação máxima em Bagé. Obrigado, Nadine, pelas informações ao vivo. Hora do nosso intervalo. Daqui a pouco nós vamos falar do evento.